Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Molinha e estou resolvendo exercícios de capacitores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Em cada um dos circuitos a seguir, calcule a carga elétrica e a tensão nos capacitores, supondo encerrado o processo de carga. Para a gente resolver essa questão, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que na associação de capacitores em série, a quantidade de carga do capacitor equivalente vai ser igual em todos os capacitores, ou seja, todos os capacitores associados em série apresentam quantidade de cargas iguais. A diferença de potencial total da associação vai ser dada pela soma do potencial de cada capacitor. E na associação de capacitor em série, a capacitância equivalente é feita da mesma forma que a gente fazia a associação de resistores em paralelo, que o inverso do capacitor equivalente é igual à soma dos inversos dos capacitores. Quando a gente fala em associação de capacitor em paralelo, a soma das cargas de cada capacitor vai ser igual à do capacitor equivalente. E todos os capacitores associados em paralelo têm a mesma DDP. E na associação em paralelo, a capacitância do conjunto vai ser igual à soma da capacitância de cada capacitor, como a gente fazia na associação em série de resistores. Então, vamos lá. Na nossa primeira questão, na letra A, note que eu tenho aqui dois capacitores associados em série. Então, eu posso fazer o seguinte, que a capacitância equivalente entre o capacitor 1 e 2 pode ser escrito assim, ó, C1, C2, C1 mais C2, igual a gente fazia com resistores diferentes associados em paralelo. Então, aqui ficaria assim, ó, C1 de 2 vai ser o quê? 10 vezes 2,5, 10 mais 2,5. Isso vai ser 25 divididos por 12,5 vai dar 2 micro Faraday de capacitância equivalente. Como os capacitores estão associados em série, né? A gente sabe que a quantidade de carga vai ser igual, né? E aí, a gente pode dizer, então, que a quantidade de carga é igual a capacitância vezes a DDP, né? Então, a gente vai ter o quê? Quantidade de carga vai ser 2 micro Faraday vezes os 20 volts. Então, isso aqui vai ser igual a 40 micro Coulomb. Beleza? Aí, ele quer que a gente determine a quantidade de carga em cada DDP, não é? Calcule a carga elétrica, tá aqui, e ele quer agora que a gente calcule a tensão nos capacitores. Ou seja, ele quer o U do capacitor 1 e o U do capacitor 2. Então, a gente tem que lembrar que carga é igual a capacitância vezes a DDP. Como a carga dos dois é igual, né? Eu posso dizer, então, que o U1 vai ser igual a quem? Quantidade de carga vezes, é, divididos pela capacitância 1. Então, vai ficar assim, ó. Quantidade de carga, 40 micro Coulomb, divididos pelo C1, que é 10 micro Faraday. Então, quando eu pego 40 e divido por 10, vai me dar 4 volts. E quanto que vai ser o meu U2? Vai ser a quantidade de carga, divididos pelo C2. Quantidade de carga, 40 micro Coulomb, divididos por 2,5 micro Faraday. Quando eu faço essa conta, eu acho 16 volts. Agora, para a associação B, note que os capacitores, eles estão associados em paralelo. Na associação em paralelo, a gente soma o valor das capacitâncias para ter o capacitor equivalente. Então, eu sei que entre 1 e 2 vai ser igual a quem? C1 mais C2. Então, C1 de 2 vai ser o quê? 5 mais 10. Isso vai me dar 15. Cuidado que aqui está em nanofaraday. Beleza? Agora, eu sei o seguinte, que na associação em paralelo, a DDP é igual, porém, a quantidade de carga é a soma das quantidades de carga. Então, o que eu sei? Que o U1 é igual a U2, que vai ser igual a 100 volts, certo? E as quantidades de carga, agora eu vou fazer o quê? Carga é igual a capacitância vezes DDP. Então, a carga do capacitor 1 vai ser o quê? 5 nanofaraday vezes 100. Então, eu posso dizer que Q1 vai ser igual a 500 nanocoulomb. Deixa eu só consertar aqui. Nanocoulomb. Só que nano é vezes 10 a nona, né? 10 a menos 9. Então, Q1 vai ser 500 vezes 10 a menos 9 coulomb. Ou, eu posso dizer que o Q1 vai ser 0,5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ou, se tu preferir, 0,5 micro coulomb. Para o capacitor 2, eu vou ter o quê? 10 vezes 10 a menos 9 faraday, que eu já vou transformar o nano para 10 a menos 9, vezes 100. Então, eu posso dizer que o meu Q2 vai ser 10 vezes 100, 1.000 vezes 10 a menos 9, né? Então, eu posso dizer que o meu Q2 vai ser 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, Q2 é igual a 1 micro coulomb. Beleza? E aí, eu posso dizer que o Q2 vai ser 1.000 vezes 10 a menos 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 10